Olá vagabundos, olá pilantras do evangelho, esse vídeo hoje é pra vocês, safados, mercenários, pilantras, que acham que a igreja do Senhor é uma empresa, é um negócio, é um comércio. Esse vídeo é pra você, você mesmo que vai ver esse vídeo e acha que pra você pregar você tem que ganhar uma quantia exorbitante, é pra você mesmo que defende essa raça de energúmenos que cobra quantias, valores exorbitantes para poder anunciar meia hora de palavra, uma hora de palavra, é pra você que acha que o reino de Deus virou uma empresa. E o que o pastor Eliseu Rodrigues tem a ver com isso? O pastor Eliseu Rodrigues vai tomar a lapada aqui hoje, nesse vídeo aqui. Vamos comentar sobre isso daqui. Tá sério, tá impactante, tá importante esse vídeo. E eu vou explanar toda a verdade pra vocês o que tem acontecido no mundo gospel religioso e que Deus não vai deixar isso parado. Há uma raça de pastores, pilantras, sem vergonha, mercenários, que está manchando, maculando a igreja de Cristo. Mas Deus não vai deixar isso acontecer. É uma raça miserável. Eu vou me conter por enquanto. Eu vou me conter por enquanto. Mas antes, seja bem-vindo. A sua presença aqui é um prazer enorme pra mim. Pra você que não sabe o que está acontecendo, vamos aqui falar sobre Eliseu Rodrigues. E vamos também. Mas antes de mostrar isso aqui, eu quero colocar a minha opinião, falar umas realidades, umas verdades aqui. Pra alguns pastores, mercenários da fé, que acham que pode fazer o que quiser, extorquir a noiva de Cristo, fazer da igreja empresa, eu vou falar uma realidade aqui. Nós vivemos hoje um tempo onde os pregadores de vitrines, Eliseu Rodrigues, Marco Feliciano, Camila Barros, Júnior Trovão, entre outros pregadores, que eu não estou acompanhando esses pregadores, mas nem sei quem são os pregadores da atualidade. Nós vivemos um tempo onde esses pregadores não pregam por menos de 4, 5 mil reais em igreja nenhuma. Se quiser me contratar, me contrate. Vou pregar, mas se você tem que pagar 5, 6, Camila Barros já chegou ao disparate de cobrar até mais de 20 mil reais para poder anunciar a palavra de Deus. Todos batem palma. Camila Barros, uma grande serva de Deus. Muito usada. Santa serva de Deus. Mas eu quero revelar algumas verdades aqui que podem te deixar com raiva de mim, mas não estou nem aí. Eu não vim aqui para fazer amizade com você. Eu vim aqui para expor a minha opinião. Existem pastores que não vão pregar na igreja por menos de 7 mil reais. Quanto mais é a fama, quanto mais a agenda é lotada, mais alto é o valor do seu cachê. Só que recentemente viralizou aí um pastor que postou um vídeo nas redes sociais reclamando de pastores e cantores que cobram contratos para poder fechar a agenda. Olha, eu vou na sua igreja aí, mas você vai assinar um contrato. Vamos fazer um contrato. Você vai me pagar 50% agora e depois você me paga mais 50% aí. Aí eu vou. Se já é errado cobrar para pregar, agora imagina, além de cobrar para pregar, ter que fazer contrato, reconhecer firma para dizer, eu vou pregar, você me dá um sinal aí, eu vou colocar o dinheiro no bolso e no dia marcado nós iremos. Nós iremos no dia marcado somente mediante ao contrato. Que falta de vergonha na cara é esta, pastores? Que patifaria esta, pastores? Engraçado, se existe alguém que pede o contrato, é porque tem alguém que assina o contrato. A partir do momento que vocês, pastores locais, tomarem juízo e vergonha na cara, parar de chamar esses grandes pregadores de vitrine e começar a colocar o Joãozinho, a Mariazinha, o Pedrinho da sua igreja para pregar na sua igreja, para cantar na sua igreja, isso vai acabar. Isso vai acabar. Porque vocês pegam pastores de vitrines, pregadores famosos, porque vocês gostam de ver a igreja lotada. Vocês gostam de ver o movimento de pessoas indo ouvir um pastor famoso, né? E por que isso? Para almas se renderem aos pés de Cristo? Não. Vocês simplesmente fazem isso porque quer saber do quanto vai render aquele dia, do quanto vai dar de oferta aquele dia. E o que é que o pastor Eliseu Rodrigues tem a ver por isso? A página Assembleia de Valor supôs, supôs que um dos que cobraram o contrato foi o pastor Eliseu Rodrigues, como você pode ver aqui nesse vídeo. Chega. Tudo tem limite. Nós da Assembleia de Deus em Casa de Itágua, no estado do Pará, os nossos 118 obreiros, pastores, evangelistas, presbíteros e diáconos, aprovamos por unanimidade de que cantores e pregadores que exijam contrato, contrato registrado em cartório, duvidando da seriedade da nossa igreja, no sentido de não cumprir acordos com o mesmo, nós entramos em um acordo e baixamos esta resolução que você está vendo aqui do lado. A resolução 001, primeiro assunto do ano, de 2024. Nós não convidaremos mais cantores e pregadores para cantar ou pregar na nossa igreja que exija contrato. Esse contrato que só defende o lado do cantor, só defende o lado do pregador. Por exemplo, exige que tem que pagar tanto até tal dia, que tem que ter o hotel X e o carro X. E o pastor e a igreja não podem exigir quantas almas aceitam Jesus, quantas pessoas vão ser curadas. Ou seja, já que está cobrando, vamos ver um contrato que resolva os dois ladros. Mas pensando nisso, nós resolvemos não convidar. Nós vamos dar oferta, concordamos com dar oferta, aliás, até mais do que pedem, se for o caso. Mas é o desaforo de exigir no contrato. Portanto, aqui na Assembleia de Deus, em Casa de Itábulo, fica aprovado. Então, os Assembleia de Valor, supôs que eram o pastor Liseu Rodrigues ou a cantora Neide, que cobraram o contrato, que o pastor da igreja assinasse o contrato, pagasse adiantado um certo valor para que eles pudessem estar cantando ou pregando na igreja desse pastor. Eu não posso afirmar que é o pastor Liseu Rodrigues, porque eu não tenho certeza, o Assembleia de Valor apenas fez uma suposição, mas nós sabemos que isso está acontecendo. Vocês são picaretas, sem vergonhas e não têm amor pelo reino de Deus. Eu tenho vergonha, eu tenho vergonha de vocês. Eu sou assembleano, eu sou assembleano, amo o ministério da pregação da palavra de Deus. Eu sou apaixonado pela palavra de Deus, pela pregação da palavra de Deus. Mas o que vocês estão fazendo, vocês estão cobrando, vocês estão querendo um contrato, vocês estão querendo um cachê adiantado para ministrar, pregar a palavra de Deus. Você em momento algum verá dentro da Bíblia, ninguém cobrando para pregar, ninguém querendo um contrato assinado previamente para poder pregar. Você não vai ver, a única passagem que você encontra na Bíblia de alguém fazendo da igreja do Senhor comércio, você vê Jesus pegando um chicote, e chicoteando aquele povo, derrubando tudo, porque Jesus não aceitava aquela patifaria que estava acontecendo. E vocês estão fazendo a mesma coisa? Espera um pouquinho, espera um pouquinho, que Deus vai cobrar de vocês. e aí